Oh, flor, pra onde foi você flor? No seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Sei que eu não achei outra flor Com a beleza e a cor que tem você pra mim Primeiro, fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fiz só pra te amar Eu sou seu perfume de esperança aqui E me fiz só pra te amar Meu coração é regador de dor Digo o amor, você vai me matar Meu coração é regador de dor Digo o amor, você vai me matar Pra onde foi você flor? No seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor que tem você pra mim Eu, meu Deus, beijo a terra e o céu Eu sei o seu mel E me fiz só pra te amar Ah, eu sou seu amor, eu sou seu amor, você vai me matar Eu, meu Deus, beijo a terra e a cor que tem você pra mim Eu, meu Deus, beijo a terra e a cor que tem você pra mim Eu, meu Deus, beijo a terra e a cor que tem você pra mim Eu, meu Deus, beijo a terra e a cor que tem você pra mim Eu, meu Deus, beijo a terra e a cor que tem você pra mim Eu, meu Deus, beijo a terra e a cor que tem você pra mim